Essa vai ser a melhor introdução do YouTube. Não tô te entendendo. Pablo Penemes. Não tô te entendendo. Tá entendendo? Não. Você fica nesse celular? Você faz meia hora que você fica rodando essa internet, passando pra baixo? Opa, quem que é aqui? Eita, Snapchat. Quem que é? Deixa eu deixar quieto esse bagulho. Tá aqui? Você tá com essa carinha que você tá aprontando? Tá, chega aqui rapidinho. Oi. Eu quero a ajuda de vocês. Vocês sabem que eu tô tendo um casinho com a Giovanna, né? Se conhecendo, entendeu? Pablo. Então, eu... Morto, não é cansado. Tão morto, né? Tá, mas a história é o seguinte. Eu quero fazer um teste com ela. Tipo assim, vou testar e pedir ela em namoro. Nossa. Eu preciso de duas coisas. De um anel. Você tem um anel pra me dar? Ixi! Não, mas essa... Eu acho que eu vou pegar a cabala lá. É mais fácil, né? Mas eu não... Esse aqui não é de namoro. Tá, mas... Ah... Será que dá pra, tipo... Esse aqui é o meu que o Gabriel me deu uma criança. Caraca, deixa eu ver como que é essa. Só por um... Tipo assim, só por uma pesquisa de satisfação aqui. Quanto que custa um anel desse? Tipo esse aqui? Acho que 700 reais. Esse aqui? E a aliança? Não sei. Tipo... Esse aqui é o que eu tava namorando a gente fazer o tempo. Ah, acho que 700 reais, acho que é um valor, assim... Justo. Justo, né? Pra pagar pra um... E esse aqui eu vou falar pra ela que eu paguei mil reais. Não, 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 não. Não, não, fala que foi 700. Não, 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 fala que foi mais, fala que você pegou na Vivara. Tá, eu peguei na Vivara, mas não tem a caixinha, né? É lindo, velho. Mas é desse? É lindo. Tá, me devendo um anel, tá? Só pra te avisar. Tá, eu tô te devendo um anel. Fala que foi 2 mil. 2 mil. Não, cara, precisa ser que eu peguei 2 mil. Confia. Então, mas o que vocês acham de eu pegar esse anel aqui? E dar pra ela, tipo, como se fosse um pedido de namoro. Eu acho que você poderia falar... Vai ser legal, vai ser legal. Pra vocês ficarem sérios, tipo... É, mas vai ser só pra ver a reação dela, o que ela vai pensar. Vai falar a gente, pessoal. É, praticamente isso, porque eu não vou pedir ela em namoro. Tá certo. Entendeu? Tô fazendo vários testes. Testei pra ver se ela é interesseira. Ela passou o teste. Passou, testei pra ver se ela é fiel a mim, porque eu fiz um teste de cama. Ela e o Pablo. Ela é fiel. Ela é fiel. Sei. O que você tem pra falar dela? Você conhece o passado dela obscuro? Mentirosa. Ai, eu conheço a minha prima, a garinha dela. Fala. Fala. Fala que você tem pra falar. Solta. Você é mulher, você sabe. Ela é bem na vida. Fala. O que você tem pra falar da Giovanna? Você conhece ela faz tempo? Não, eu conheço ela ao mesmo tempo. A gente... O que você tem pra falar da Giovanna é conversar com ela. Então, beleza. Deseja boa sorte. Mas ela é bem cobiçada. Ela é bem cobiçada, é? É. Ah, mas eu também sou um cara cobiçado. Ele sabe pela morte. Credo, mano. Nossa, mano. Credo. Bate três de namadeira aqui, ó. Pelo amor de Deus. Tá, seja o que Deus quiser. Você me ajuda pra alguma coisa? É. Tá. Ó, olha isso aqui, mano. Essa casa aqui tá em estado de calamidade. É tipo assim, eu vou mostrar mesmo, nu e cru. Ó, olha se isso aqui é lugar de, tipo, de ter roupas. Não. Aqui não é lugar de ir. Olha isso. Era cheio de calcinha aí. Olha isso. Não, já filmei tudo. Ah, tá. E outra? Eu preciso de uma opinião feminina. Ah. Ah. A Lavina já me ajudou, mas assim, eu quero uma opinião de vocês. Ela me emprestou o anel dela. É pra quê? Pra pedir a Boyz em namoro. Só que é uma trollagem, é um teste. Eu quero ver a reação dela. Pois não, vai tentar. É, entendeu? Isso aqui é emprestar. Vocês tem alguma caixinha de anel? É a Aliança da Lavina. Não, não é a Aliança da Lavina. É o anel dela aleatório. É o anel igual o meu. É? É, eu tenho o desse. Caraca. Não, mas o dela realmente é igual. Que estranho, né? Por que vocês tem o anel igual? Faz tempo. Nossa, eu tenho história tão... É anel de amizade? Não, porque uma vez eu perguntei pra ela assim. Ah, isso é o tamanho do meu dedo. Porque eu jurava que eu não morava na verdade. Aí ela falou assim, prova aqui. Aí ficou no meu dedão. Eu falei, é, a peça é grossa. Ah, é par? É. Ah, tá. Enfim. Vocês tem alguma caixinha de anel, alguma coisa? Tipo de joia pra eu enfeitar isso aqui? Porque vou chegar com ela, ó. Ela tá na caixinha do meu fone. Ah, nossa. É, se bem que é só uma caixinha bonita. Bonitinha, né? Você parece uma criancinha, né? Olha a capinha de Louis Pitch. Você parece uma criancinha, balalaica. Só a cabecinha que é de cocô, que as atitudes é de adulta. Entendeu? Mas você não tem idade pra fazer as coisas que você faz, dona balalaica. Eu tô dando uma ajuda pra você de amigo, entendeu? É isso. Tá? Obrigado pela opinião feminina de vocês. Vamos atrás da Giovana só pra ver o que ela tá fazendo. Giovana? Onde você está? Giovana? Oi, Giovana. Por que você está sozinha? Porque eu estou gravando stories. Ah, é? Nossa, você tá bonitona hoje, hein? Eu sei bem também. Ah, autoestima lá em cima também, né? Daqui a pouco você pode ir lá na banheira, que eu tenho uma surpresa pra você? Você pode? Uhum. Eu só cravo os stories aqui. Tá. Mas pra gente que tem lá. Nada, é uma surpresa, né? Uma surpresa você não pode saber. Entendeu? Entendeu? Daqui a pouco você vai lá, pode, tipo, tá bem bonito assim, curtindo do jeito que você... Se você quiser botar uma roupinha que tá meio frio, né? Não tá, não? Tá, mas daqui a pouco você vai lá. Tá. Tá? Você vai gostar. Tá bom? Primeira parte já concluí com sucesso. Então, gente, agora só falta preparar tudo. Será que ela vai aceitar, não? Se ela aceitar, vai ficar feio pra mim. Porque, tipo assim, ela vai aceitar. E aí eu vou falar que a zoeira vai dar ruim. Agora, se ela recusar, aí o negócio acabou pra mim, vai ficar ridículo. Entendeu? O negócio vai ficar tenso pro meu lado. O meu parceiro, cadê o punheta? Oi? Cadê o punheta? Onde é que você acha? Aonde? Que isso, você é muito... Opa! Ele morfou aqui do nada, Pabllo. Ele morfou. Ele morfou. Onde você tava? Onde você tava? Você falou que você ia... Lavou a mão? Você falou que ia no banheiro fazer certas coisas pra mim. Fazer o que, Viado? Oi, como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Tá, enfim. Você não vê o cara. Olha o que eu tenho aqui. Um anel. Um anel. Me dá um anel. Um anel. Você tá me dando um anel agora? Não, cara. Tá louco? Esse anel aqui é pra Giovana. Entendeu? Eu vou pedir ela em namoro. Só que na verdade não vai ser real. Na verdade é só uma trollagem, entendeu? Eu tenho dois porém. Se ela aceitar, aí eu vou recusar. Vou falar que é trollagem. Não, não. Se eu aceitar, você continua. Não, não. Eu quero só fazer um teste. Se ela recusar, aí vai ficar feio pra mim. Aí vai ficar feio pra mim, mano. Você é louco? Pelo menos... Olha aqui. Na alta, na verdade, eu queria dar muito com você nessa hora. Só que eu vou ter que comprar nossa janta. Oxe, como assim? Picainha. Picainha? É. Picainha. Vai lá, então. Você não vai participar mesmo? Você não quer que eu vá? Ou quer que eu fique aqui de proteção aqui? Mano, eu preciso de vocês pra... É que eu não... Sei lá. Vai ser algo só mais eu e ela. É, exato. Por isso... Você sabe, né? Que, mano, eu sou seu amigo, eu tô aqui pra tudo. Mas sabe qual que era o B.O.? Sabe o que você podia ter feito, mano, antes? Eu também não sou bom, mano. Eu queria muito também testar a bala. Pra você pegar dois buquezinhos de flor, mas... Nossa, é verdade. Será que ela não vende, mano? Não sei, mano. Você pode ir lá ver. O que você acha? Relaxa, mano. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou preparar tudo aqui, ó. Ela vai vir bem aqui. Ó. Aqui é o cenário perfeito. Bem aqui. Tudo certo. Estamos aqui com a Rádio Cupido. Por que é isso que ela fala assim? Aí, gente. Aí, se ela falar assim... Você finge que é verdade. Não. Mas acho que tá cedo ainda. Se ela falar assim é um sinal... E como você vai falar pra ela que é mentira? É, eu vou falar que é uma trocagem. Não. Se ela falar assim, você vai falar... E se ela falar não, ferrou? A gente fala que é uma trocagem. E se ela falar não, entendeu? É, mas eu acho que a gente tá muito cedo. A gente vai namorar. Ela é mais nova, entendeu? Eu quero pedir de namoro aqui também. Assim, ó. Com o caminho... Ó, o dia que eu falo do meu namoro... Olha só. Caminho de rosa. É, você tá muito iludida, né? Ah, iludida. Tá. Ele me pediu de namoro. Eu falei não. Ele me pediu bom e bonitinho. Então, quando eu for falar assim, tem que ser fofo. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui. Nossa, eu não gosto de coisa aqui que eu tenho que testar. É o quê? É o quê? É o quê? Agora fala. Agora fala, dona mamãe. Fala. Fala, fala. Não dá pra falar assim mesmo. Tá. É melhor não. Enfim, vai lá buscar ela. Eu falei pra... Eu já falei pra ela. É uma surpresa. É, vai lá buscar ela. A música vai até acabar. Deixa eu botar outra. Bota de... Deixa a mesma. Eu gostei dessas. Essa música tá batendo no meu coração, rapaziada. Eu não sei. É a hora da gente saber se ela... Aqui, balalaica! Não, balalaica! Leva a câmera. Tá? Oi! Essa vem me dar surpresa que tem pra você? Não. Não? Uma surpresa muito legal. Você vai gostar muito e eu tô nervosa pra você. Então deixa a hora aí. E vem bem lindinha aqui. Me dá a mão. Onde ele foi? Aqui. Olha lá. O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? Nossa, ela nem é fofa. Até nesse momento, né? Vai, é aí. Deixa eu nem falar. Fala. Tá acontecendo. Vou até fechar de novo. Eu não sei se eu perguntei. Mas... Eu te chamei aqui porque... Ai, tô nervosa. Eu tô nervosa. Imagina o que é, né? É. Não sei, hein? Fala. Então, eu te chamei aqui. A gente tá num lugar especial. Com todo mundo aqui que a gente gosta. E eu acho que esse aqui seria o melhor momento pra eu falar isso pra você. E eu sei que você é a pessoa certa pra mim. E eu acho que você também é... Eu sou a pessoa certa pra você. E... Quer namorar comigo? Olha, eu acho que tá muito cedo. Que a gente tá se conhecendo agora. Mas eu gosto muito de você. Porque eu sei que você também gosta muito de novo. E se continuasse... Se for cidade, sim, eu aceitaria. Não é? Sim? Sim? Vou falar uma coisa. Tem até uma aliança já. Eu comprei essa aliança aqui. Eu fui buscar. Lá na Itália. Eu paguei 3 mil euros nela. Você não tem que falar preço, bobão. Agora é o oficial. Beija! 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 Ó, deixa eu ver. Estamos namorando? Então tem que beijar. Beija! Beija! Petrolagem! Gente! Não era pra você falar isso? É isso. Não era pra você falar isso? Mentira. Não era pra você falar isso? É mentira. É mentira. É mentira. Eu falei que era pra você aceitar e levar isso. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. É tudo bem. É da Lavínia. Calma, 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 calma. Não, não. Era só um teste. Eu não queria saber. Tá, Giov... Eu acho que era aluno pessoal que me achou. Tá, mas você passou no teste. Então você fica feliz. Então é... Não, mas eu quero... Eu acho que você já fez esse teste me usando como se eu fosse qualquer bosta. Eu não quero mais uma nota. Não, mas era só pra saber se você tava gostando de mim ou não, Giovanna. Bom, agora você sabe, né? É, mas era só isso. Tira essa música, balalaica. Pelo amor de Deus. Tira essa música. Tô tudo errado, balalaica. Nossa senhora. Desliga essa música aqui. Pelo amor de Deus. Ah, eu ia botar outra... Balalaica, presta atenção. Ah, eu ia botar uma música triste pra você chorar, porque agora você... Ah, agora eu vou chorar. Eu disse que eu não vou ser idiota, você não brinca assim com os outros. Lavínia. Sua aliança. Não, eu não confio. Bora aqui. Depois eu trago pra ela. Tá, e agora? O que eu falo com ela? Desculpa. Desculpa. Você vai ter que pedir desculpa. Eu vou ter que ir. Tadinha. Ela aceitou. É, eu falei. Eu não sei isso, que... Tá bom. Mano, eu não falei. Mano, esse palmo você vai desculpa. Eu não quero namorar ela agora. Tem que estar com você devagar, entendeu? Mas já está devagar. Acho que ela já falou sim. Né? E agora? Tadinha. Calma o seu carro. Fala que não foi isso aqui. Deixa eu te acarar isso aqui pra mim. Não pode atrapalhar os outros. Tá. Tadinha.